canal zoom drone mostrando as belezas do nordeste toda semana vídeo novo vlog viagens voo de drone e aí meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos vamos para mais um voo e hoje eu vou mostrar para vocês aqui a pista ciclística que foi feito na nossa cidade uma pista importante tanto para para quem anda de bicicleta também para quem faz caminhada essa pista ela vai até a divisa de Bahia com Sergipe chegando em Sergipe lá tem também a pista de Simão Dias né então interligou as duas né a de Paripiranga com a de Simão Dias eu vou mostrar para vocês aqui essa placa para vocês terem ideia né as distâncias das cidades né Aracaju está 115 de Paripiranga e Maceió 371 quilômetros Recife 596 quilômetros então essa é a distância aí de Paripiranga para essas cidades descendo aqui nós vamos para a divisa Sergipe e Bahia você já conhece já filmei esse trecho aqui com o Mini 4 Pro e eu vou voar baixinho aqui aproveitando que não tem ninguém passando de bicicleta até parece que nós estamos numa bicicleta né pessoal ao lado da pista ciclística eles fizeram também o calçamento né para as pessoas fazerem caminhada ficou muito top viu gente muito top antigamente as pessoas disputavam espaços com os carros né as pessoas corria andava de bicicleta no meio da pista né então era muito perigoso aqui do lado tem os condomínios então como eu estava falando é muito importante nessas pistas porque tanto traz aí segurança para o ciclista né e os pedestres como também a iluminação aqui da pista né eles colocaram os postes aí com iluminação ficou tudo bem iluminado as pessoas que preferem fazer caminhada pela madrugada né muitas pessoas acordam a quatro e pouco da manhã já para fazer caminhada então é não faz caminhada aí no escuro né pessoal eu vou só até aqui eu não vou descer até lá embaixo não porque a gente está bem distante né e para não ter problema com sinal a gente pode ver os caminhões chegando né os caminhões chegando no estado da Bahia descendo vai para Sergipe subindo vai para Bahia né estamos no estado da Bahia para Ipiranga essa cidade que fica na parte mais alta no último vídeo eu mostrei para vocês a plantação de abóbora né pessoal aqui tem outra plantação também na entrada da cidade e aqui já tem abóbora lá na outra roça que eu filmei né eles já tinham colhido eu passei uma semana antes estava cheio de abóbora então nós podemos ver aqui as abóboras é a cidade que é rica né na plantação de abóbora também de feijão e milho né e muitas pessoas quando chegam aqui ó que vê essas indicações né 20 a 12 20 a 38 é me parece que aí a indicação do tipo do milho né a espécie do milho eu não sei assim dizer com toda a né toda certeza mas eu acho que é isso mesmo é a indicação do milho quem puder deixar nos comentários aí para ajudar a gente nessas informações eu não sou muito bom de agricultura mas tem o meu plantio também né de vez em quando a gente planta ali um milhozinho na chaca né mas é quantidade pequena só para o consumo mesmo aqui a gente pode ver que já é entrada da cidade cidade que fica na subida né e descendo aqui descendo para a divisa dos dois estados Bahia e Sergipe dando acesso aí a cidade de Simão Dias né duas cidades vizinhas e companheiras né para Ipiranga e Simão Dias então já que a gente está voando aqui com a vata 2 eu vou fazer um voo um pouco mais baixo a gente pode ver que aqui embaixo tem uma área já mais limpa né eu acho que já colheram aqui as abóboras né deixaram o terreno limpo aí já para próxima época de plantio aqui a gente está passando bem pertinho ó da cerca né e essas plantinhas bem bonitinha ó né tudo branquinho ó que bacana aqui do lado tem o laboratório de práticas integradas em engenharia que bacana e do lado o colégio alto né colégio particular aqui da cidade é eles asfaltaram aqui recentemente né a entrada da cidade ficou muito bom né asfalto novo a pista ciclística né o calçamento ali para os pedestres e também para cadeirantes né tem a sinalização está tudo bem sinalizado eles passaram esse asfalto novo aqui porque recentemente eles passaram uma rede de esgoto né eles cavaram aí ficou tudo quebrado né a pista depois passaram asfalto novo né é pintado ficou bem sinalizado tá bem convidativo a entrada da cidade muito bacana né e é bem vindo né esse tipo de melhoria aqui na nossa cidade aqui a gente pode ver um pergolado né com essa planta bem bonita que já já é a área da da agis né a faculdade da nossa cidade lembrando que muitas pessoas vêm de outras cidades estudar aqui né hoje a quantidade quantidade diminuiu né a quantidade de estudantes mas ainda tem tem bastante né antigamente eu contava eu morava bem do lado da beira da estrada contava os ônibus que ia passando né quando ia chegando na cidade era muito ônibus aqui tem um posto de gasolina que está sendo ampliado bem na entrada da cidade de Paripiranga e como vocês já viram nos meus vídeos nessas palmeiras imperiais vou passar aqui no meio a gente pode ver várias espécies de árvores aqui vamos passando com cuidado aqui embaixo tem uma lagoa eita puxa perdi o sinal eu vou virar só um pouquinho para cá e aqui ó aqui é a lagoa olha que bonito eu não vou entrar muito aqui dentro não porque aqui já é uma área mais assim particular né tem ele ponto aqui dentro né só mostrar aqui do lado de fora mesmo para vocês conhecerem então é muita natureza aqui né a faculdade ela preserva essa área verde deixando bem bonita aqui a entrada da cidade todo momento os carros vão chegando na cidade né tem também ali o ponto de taxista caso você queira descer para Simão Dias ou subir para Paripiranga tem os carros que você aluga né você paga uma passagem né e você pode descer e subir então tem um acesso bem fácil para as duas cidades aqui ó onde tem esses globos nessas bolas aí de noite fica bem iluminado a gente pode ver a bandeira do Brasil balançando bem pouquinho ali o vento tá tá legal para até fazer voo e aqui tem três estátuas né tem uma mulher ali ao fundo tem um índio né com a flecha mirando lá para o lado da rua e aqui do lado tem uma mulher com guarda-chuva né bem bacana essas estátuas aqui o gramado também bonito também então aqui a entrada da faculdade faculdade ágeis né depois que a faculdade ágeis abriu vários polos né em outras cidades muitos estudantes se deixaram de vir para cá é para estudar nas suas cidades né e é então devido a isso diminuiu bastante o número de estudantes né mas ainda tem tem bastante mas antes era muito mais né é uma faculdade importante aqui na nossa cidade a gente vê aqui uma placa a nossa cidade a nossa Bahia abraça você né cidade de liga e a movimentação é intensa aqui na BA 220 os carros chegando e descendo aqui a padroeira da cidade essa estátua que tá bem pintada né todo ano ela passa por reforma né eles pintam sempre deixando bem bonita né para não deixar descascado então é bem na entrada aqui também aqui onde ficam os mototáxis né mototáxis os carros de de taxista os taxistas ali a gente pode ver o Micael ali sinalizando louco tô aqui da cidade ele tá chamando ali para me baixar o drone será que ele quer pegar o drone tá apontando para o cara ali os caras dando risada eu vou sair fora daqui ai ai é onde o drone chega chama atenção né pessoal ali o rapaz ali no restaurante já sinalizou ali apontou com o dedo aqui é os dias né tem um restaurante e e aqui também tem uma lanchonete de noite né toda sexta-feira que é o dia da feira né e o dia que eu acho que o pessoal volta para suas casas né alguns estudantes aí fica movimentado aí os caminhões pesadão chegando né a via principal de transporte aqui na nossa região chegando e descendo né para os dois estados Bahia e Sergipe aqui também tem um restaurante e ao lado uma lanchonete deixa eu olhar aqui para ver se não vem nenhum carro eu gosto de sempre fazer isso pessoal porque se você entra de vez voando baixo às vezes vem um carro um caminhão alguma coisa assim acaba batendo bastante moto aqui do lado aqui já é o início da pista ciclística né pode ser que eles tendam eles estendam mais para cima não sei aqui onde eles aterraram né para ampliar o posto monte de terra e eu vou olhar para o lado aqui também ó para ver se não vem nenhum ciclista às vezes os acidentes acontecem nessas horas às vezes a pessoa entra de vez tá passando um ciclista o drone vai lá e bate no rosto da pessoa então tem que ter muita cautela então ficou top demais né pessoal asfalto novo pista ciclística né e também o calçamento aqui do lado juntamente com a iluminação então tá bem iluminado a entrada da cidade tá bem convidativa isso é muito importante muito legal deixar a cidade né assim dessa forma a gente está bem aqui ó dentro do celta né eu tô ali com óculos goggles três fazendo esse voo aqui com a vata dois o céu tinha aí e o adesivo ali zoom drone aqui a tubulação que eles tiraram pessoal eles tiraram a tubulação colocaram a tubulação nova na rede de esgoto e eles deixaram aqui essa parte de mata é um terreno baldio não terreno só mata mesmo ao fundo podemos ver uma palmeira grandona também o cenário é diferente né o cenário aqui dessa região né a gente vê as montanhas é uma natureza bem bonita bem bonita mesmo podemos ver aqui os outdoor né é tem uns outdoor aí as pessoas fazem divulgação das suas lojas e como diz acreditado né que não é visto não é lembrado tem aqui a propaganda do iphone 15 vamos descendo aqui então pessoal mostrando para vocês só esse trecho de asfalto aqui que tá cheio de buraco é mais um outdoor aqui ó esse daqui da minha comadre ó maiara moda íntima a loja de lingerie né vende cueca meio um monte de coisa quando vocês virem na cidade venha conhecer a loja dela né fica ali próximo do joão do sofá bem de frente aqui ó é eles fizeram desvio né porque tinha os postes né para não mexer com os postes tirar o poste para poder passar a pista ciclística eles fizeram desvio ficou bem legal e aqui a entrada da cidade ó bem-vindo a paripiranga e mais mais indicações aqui para outras cidades ó 213 quilômetros para salvador ou aliás paulo afonso feita de santano 292 384 para salvador então é a distância daqui para paulo afonso é 200 e poucos quilômetros e para aracaju cento e então dá para você ir em aracaju e voltar né dá um total de 200 e poucos quilômetros já é só a ida de paulo afonso né para aí voltar em paulo afonso é 400 e poucos quilômetros são dois lugares que eu gosto de ir né os lugares que eu vou mais era caju paulo afonso e euclides da cunha né os lugares que a gente mais é viaja podemos ver aqui os prédios né pessoal aluga as kitnet tem as pousadas e muitos estudantes né junta aí 10 15 pessoas aluga uma kitnet aluga um local né e aí divide as despesas aí sai mais barato do que você alugar sozinho é muitos estudantes fazem isso então pessoal aqui deu um retorno to home não é um retorno automático que a bateria estava acabando eu vou finalizar o vídeo aqui espero que vocês tenham gostado muito obrigado e se vemos no próximo vídeo valeu e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti